Tantos artistas se manifestando sobre o hashtag ele não e nós do canal Hipócritas também resolvemos aderir e convidamos várias outras personalidades para participar também. Hashtag ele não. Ele não. Ele não diz que vai tirar 60 milhões de pessoas do SPC, que é absolutamente absurdo, com o inglês de Harvard que só ele conhece. I will induct him. I will induct him. Ele sim. Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. Ele não precisa comprar meia dúzia de militantes com pão com mortadela. Ele sim. Ele sabe, você só vê. Mais vezes pagaram uma coisa. Pagaram. Trinta quantos? Trinta reais por cada pessoa. Cada pessoa, porque é uma sachuca. Ele não tem intenção alguma. de acabar com a Lava Jato. Ou de soltar os presos dessa operação. Eles têm. E se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele no embaixado. Ele, se eu for presidente do Brasil, eu darei indulto a ele. Ele não quer que seja ensinado sexo, homo ou hétero, para crianças de seis anos nas escolas. E o livro manda você fazer isso daqui. Você não. O seu filho. Ele não admite mudança de sexo para crianças, com ou sem a autorização dos pais. Ele sim. Ele não está preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele sim. O ex-presidente Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Ele não ficou calado quando crianças tocaram em um homem nu. E a inocência de nossas crianças. Eu só tenho uma coisa a dizer a esse tipo de gente. Canalhas. Ela, sim. Ele não é homofóbico, ao contrário do que querem que você pense. Suas preferências não podem prescender à de uma nação. Brasil. O deputado brasileiro permite uma parte? Pois não. A sua pureza se assemelha a dessas crianças. Ele não é a favor do desarmamento. Porque ele sabe que o único que foi desarmado foi o cidadão de bem, o pai de família. Todo vagabundo está armado. Só está faltando o cidadão de bem, está armado. Mais ninguém. Eles, sim, querem a sociedade desarmada. Uma sociedade à mercê dos criminosos. Ele não defende estupradores como o Champinha, que estuprou por cinco dias e depois degolou com uma faca cega. Uma menina indefesa de 16 anos. Olha, quem é a favor que a maioridade continue aos 18 anos, pega esse estuprador de São Paulo agora, esse marginal que matou esse casal em São Paulo, e leva para dirigir o carro da sua filha. Ele não admite que um marmanjo de 17 anos e 11 meses assassine um pai de família e seja considerado incapaz de assumir a responsabilidade pelo que ele fez. Uma mulher que vai defender um estuprador de 17 anos, estuprador e homicida, dizendo que ele não sabe o que está fazendo, está de brincadeira. Ela, sim. Ele não gasta milhões do dinheiro público com propaganda em horário nobre da TV apenas para distorcer a imagem de outro candidato. Ele, sim. E, na verdade, nem assim está conseguindo. Ela, sim. Ela não usou bilhões do povo brasileiro para financiar ditaduras comunistas na América Latina. Ela, sim. Ele não usa de violência quando os argumentos acabam. Ao contrário, ele é vítima de violência. Ele, sim, usa violência. Vá para a casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Ele não aceita coligações em troca de favores políticos, em troca de tempo de televisão. É uma vergonha a questão política brasileira. Por isso, não vamos aceitar a coligação, não sei o que o cara queira, na minha filosofia. Ele, sim. Nessa campanha, o senhor fez aliança com partidos do chamado Centrão, que os críticos acusam de fazer o famoso Toma Lá da Cá. Partidos esses que tem 41 investigados pela Lava Jato. Ele não é machista. E chega em casa para fazer o café ainda. Eu vou levar o café na cama para a esposa, tá vendo? Uma das pessoas mais importantes. Não é do Brasil, não é da Via Láxia. A senhora Olinda Monturi, minha mãe. Ele não está no partido que venceu as últimas quatro eleições presidenciais e tem a cara de pau de pedir seu voto propondo mudança. Ele, sim. Ele não foi citado na Lava Jato. Pô, não tô de novo. Pô, que decepção para a esquina do Brasil. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Eles foram. Ele não vai fazer plebiscito para avaliar se pode ou não triturar criança no ventre de suas mães. Como alguns gostam de chamar, aborto. Nunca fui favorável ao aborto. E ponto final. Ela, sim. Em relação ao aborto, eu defendi o plebiscito porque é uma questão muito complexa. Ele não acha que mulher tem que ganhar menos que o homem. Eu mesmo desconheço qualquer mulher que ganhe menos que o homem exercendo a mesma profissão. Não tem problema nenhum. É competência. Eu não vou pagar mais para o homem só porque é homem e menos para você, você sendo mais competente. Você está numa situação de igualdade conosco há muito tempo. Bolsonaro não apoia o regime comunista responsável pelo assassinato de mais de 100 milhões de inocentes. Ele é um patriota. Ele defende a família. Ele defende as crianças que estão sendo erotizadas por essa esquerda criminosa. Todos, juntos, vamos centuplicar o apoio a Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Ele não teve como se defender da facada do Adélio. Ele não tem como se defender das facadas diárias da nossa mídia imunda. Mas ele não morreu porque ele não vai desistir do Brasil. Ele não tem como se defender das facadas de mais de 100 milhões de inocentes.